Eu sou responsável pelo que vejo, eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto a meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme eu pedi. Não enganes mais a ti mesmo pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tem-se estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Então, gente, perceba, ele está dizendo, olha, para de ser vítima, né? Assuma responsabilidade pela sua vida, o que você vê é uma responsabilidade sua, os sentimentos que você está vivenciando são escolhas suas, faz parte da sua experiência, você está escolhendo viver isso. A meta que você está querendo alcançar é também uma responsabilidade sua. Essa imagem que eu pedi para você criar é uma responsabilidade sua. Então, assim, é fundamental que a gente parta desse princípio da responsabilidade de 100% pela nossa vida, porque senão você vai estar sempre buscando respostas fora de você. Você vai estar buscando sempre o inimigo fora de você. Você vai estar buscando sempre a responsabilidade fora de você. Então, é muito importante você entender que você está pedindo o que está acontecendo na sua vida faz parte da confusão que você possa estar tendo internamente e que você não percebe que o que você está atraindo é justamente aquilo que você está pedindo, e que só você pode mudar esse roteiro no momento que você assumir essa responsabilidade. A liberdade vai vir nesse momento que você olha para o passado e apenas reconhece que tem estado equivocado. Então, você simplesmente, humildemente, diz olha, isso não faz mais sentido para mim. Eu tenho clareza que isso não é o que eu quero mais. Então, você reconhece que está equivocado e aí você abre exatamente espaço para que o novo chegue, para que você possa criar uma nova mente subconsciente a partir das novas experiências que você está vivendo. Agora, vamos para o significado da doença, já que nós estamos trabalhando com a perspectiva de despertar o nosso médico interior. Então, vamos ver qual é o significado da doença. Preste atenção, preste atenção. A doença é um modo de demonstrar que pode ser ferido. É um testemunho da tua fragilidade, da tua vulnerabilidade e da tua extrema necessidade de depender de orientação externa. O ego usa isso como seu melhor argumento para a tua necessidade da sua orientação. A doença é meramente um outro exemplo da tua insistência em pedir a orientação de um professor que não sabe a resposta. O ego é capaz, é incapaz de saber como te sentes. O ego, gente, é o programa. O ego é o software. O ego é exatamente toda a narrativa que você criou. Então, se você criou uma narrativa de medo, qualquer sintoma que você tem, você tem que tomar um remédio. Tem uma dor de cabeça, tem que tomar um remédio. Tem uma diarreta, tem que tomar um remédio. E você não aprende nada com a doença. Porque você está apenas sendo impulsionado pelo programa. O programa é um programa de medo. Um programa é o programa de combater o sintoma, né? Então, as pessoas estão à busca de pílulas mágicas. Elas acham que existem remédios capazes de curar alguma coisa. Não tem. Nenhum remédio químico é capaz de curar absolutamente nada, né? O que cura você quando você toma um medicamento químico é a sua confiança de que você se cura. É exatamente o seu médico interior que cria as condições. Claro que tem medicamentos que vão contribuir em alguns aspectos de aliviar o sintoma de uma dor, né? Mas a cura, a cura mesmo, né? Ela só vem quando você identifica a fonte. Quando você sai do emaranhamento do ego, que é do programa, e você vai em busca do autoconhecimento. Você vai em busca da causa. É exatamente aí quando você tem coragem de deixar o velho se direciona para o novo, né? Para uma nova perspectiva da sua vida, né? Então, a doença mostra exatamente a nossa fragilidade, a necessidade da gente ter humildade, de estar aprendendo sempre, né? E quando a doença chega e você tira o aprendizado da doença, aí você evolui, né? Você cresce, você entra num outro caminho de aprendizado e de sabedoria, porque a sabedoria é exatamente a nossa capacidade, é a nossa capacidade de tirar frutos, né? Das nossas experiências, da gente aprender com as nossas experiências. Vamos seguir. É importante que vocês entendam que eu trabalho sempre na perspectiva sistêmica. Então, nós estamos conectados ao todo, nós estamos conectados aos nossos pais, aos nossos familiares, à nossa família, à nossa cultura, à nossa religião, enfim, nós estamos conectados com todas as pessoas. Então, existe o que Jung chama de inconsciente coletivo, que é um aprendizado coletivo que todos nós temos também. Então, depois eu vou detalhar isso para vocês. Então, a saúde, né? A saúde é o resultado do abandono de todas as tentativas de se usar o corpo sem amor. A saúde é o início da perspectiva adequada da vida sob a orientação do único professor que conhece o que é a vida, sendo a voz pela própria vida. Então, veja bem que ele está dizendo que a saúde é algo que vai aparecer quando nós estamos conectados ao amor, né? Ou seja, é quando a gente abandona todas as tentativas de usar o corpo sem amor. Quando nós passamos a usar o corpo com amor, a saúde é natural. Quando é que nós usamos o nosso corpo com amor? Quando nós nos cuidamos integralmente, né? Do que nós comemos, do que nós bebemos, do que nós pensamos, do que nós sentimos. Não é uma tarefa fácil, viu, gente? Porque nós não fomos educados emocionalmente. Nós não fomos educados espiritualmente. Nós fomos a educação espiritual que a maioria de nós tem foi em cima do pecado, em cima do medo, em cima da culpa, entendeu? Por isso que há tantas distorções dentro das religiões. Porque o de mais importante que Jesus ensinou, que foi exatamente o amor e a fé, e o caminho da fé, né? Então, nós não fomos orientados nesse sentido de nos empoderarmos. A gente está sempre buscando alguma solução fora da gente, né? Então, é muito importante que você entenda que a saúde é quando nós buscamos essa voz do professor. Do professor, essa voz interior. Essa voz do divino em nós, né? Que não é a voz do ego, porque o ego é o programa, né? O ego é o programa que nós usamos para nos defender. É o programa que, muitas vezes, é que está ativando o sofrimento em nós. Ou seja, o programa é a percepção, é a forma como nós compreendemos o mundo. E aí, é só você olhar para você se você está satisfeito com todas as áreas da sua vida. Se você está plenamente satisfeito, significa que você está olhando, você compreendeu as coisas da melhor maneira possível. Mas se você não está satisfeito, é que você precisa de aprimoramento. E todos nós estamos aqui por essa necessidade de aprimoramento, por essa necessidade de evolução, ou seja, de buscar essa natureza do divino em nós, essa compreensão mais apurada, onde nós vamos buscar a sabedoria, né? E vamos precisar usar a coragem e vamos precisar da compaixão, como nos ensinou também o nosso amigo Haroldo na live que nós fizemos juntos, né? Agora nós vamos falar da cura, né? Quando é que a cura, de fato, acontece? Porque dentro da perspectiva da medicina materialista que a gente vive, a cura nem é contemplada, né? Não existe cura. Não existe cura porque os medicamentos, eles não são feitos para curar. Porque se eles curassem, a indústria farmacêutica naturalmente ia falir, né? Então o objetivo não é curar, o objetivo é remediar. A palavra remédio é muito bem colocada porque é exatamente a ideia essa. É remediar. É você ter um desaparecimento do sintoma temporário e aí depois você volta e vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai adoecendo. Porque a lógica não é... A lógica é material. A lógica é apenas tirar a dor, não é saber a causa da dor. Ou seja, não é... A lógica é aliviar o sofrimento, mas não é saber a causa do sofrimento. Por isso que muitas pessoas passam a vida toda, né? Quando elas começam a adoecer, elas ficam doentes cronicamente. Elas não saem da doença. Elas não conseguem mais sair da doença. E tem as doenças mais sofisticadas, que são as doenças autoimunes, quando o corpo não reconhece mais o próprio corpo e começa a atacá-lo, né? Então vamos lá. A cura é a libertação do medo de despertar e a sua substituição pela decisão de acordar. A decisão de acordar é o reflexo da vontade de amar, já que toda cura envolve a substituição do medo pelo amor. Quando eu olho nos dias de hoje, né? Com tanta a institucionalização da mentira, do ódio, né? Então eu vejo o quanto essas pessoas estão desconectadas, né? Porque você, de repente, cria grupos para divulgar mentiras. Então, assim, é um nível de ignorância tão brutal isso, né? Porque você não está percebendo que você está atirando no seu próprio pé. Você está criando um obstáculo para a sua evolução, né? Porque aquilo que você está vivendo no território da mentira, você está dizendo que a mentira é suficiente para você. Viver no mundo da mentira é uma coisa que lhe satisfaz, é uma coisa que lhe nutre, é uma coisa que lhe agrada. Entende? Então você vai criando, você vai convivendo com uma forma pequena de pensar, com uma forma mesquinha de pensar. Você vai se acomodando a ser pequeno, né? E vai perdendo a conexão com a sua grandeza. Porque todos nós, na essência, nós somos herdeiros de uma inteligência muito grande. Então, cada vez que nós estamos na mesquinharia, nós estamos trabalhando em territórios de vibração muito baixa, nós estamos exatamente nos rendendo, dizendo, não, isso é suficiente para mim, isso é o que eu quero para a minha vida. Por isso que ontem, eu falando da questão da prosperidade, eu fiz um desafio para as pessoas, olha, saia de todos os grupos de WhatsApp onde tem fofoca, onde tem intriga, onde tem mentira. Saia disso. Diga para as pessoas, gente, simplesmente estou me despedindo aqui, estou muito ocupado, estou muito ocupado, vou cuidar da minha vida. E aí, quem quiser, me procura no privado e vai se desligando. Vai se desconectando do que é negativo, do que corrompe a sua alma, do que te faz adoecer. Entendeu? Nós precisamos sair dessa baixa vibração que uma quantidade muito grande de pessoas estão conectadas porque elas estão confusas. Elas não sabem que estão fazendo mal para elas mesmas. A pessoa só fica pregando mentira e propagando mentira porque ela ignora, ela ignora as leis universais e ela não percebe que está criando o seu próprio sofrimento, ela está tirando o seu próprio pé. Então, como é que você vai poder focar a sua imagem em algo positivo na sua vida se você está o tempo todo no campo da negatividade? Se a maioria do tempo você está fazendo fofoca, fazendo intriga, ouvindo mentiras, propagando mentiras, como é que você vai ter tempo? Como é que você vai conseguir sair de uma frequência tão baixa para uma frequência muito elevada? Não tem como. Você vai ficar emaranhado. Quando você pensa na coisa boa, vem a negatividade por trás. E aí você pensa que o mundo é isso, que é exatamente fruto da negatividade. Então, é muito importante que vocês tomem decisões. O processo de liberdade sistêmica é um processo de coragem sistêmica também. De abandonar também os ciclos de toxicidade, relações tóxicas, relações corrompidas, entendeu? Relações mentirosas. Você não precisa disso, não. Então, é muito importante que você tenha clareza disso, porque não dá para ser livre vivendo mentindo, de noite convivendo com mentira, entendeu? Essa liberdade vai vir de onde? Me diga mesmo. Como é que você vai se conectar ao belo? Como é que você vai se conectar ao amor se você vive no campo da mentira? É simplesmente impossível isso acontecer. É isso aí. Então,